Para saber mais sobre o prato de hoje, vocês vão assistir um vídeo do EWTV, eu acho que é assim que pronuncia. Gringos provando vaca-palada, que é o que a gente vai fazer hoje, que é muito conhecido aqui do Nordeste. Meu nome é Julaina Barreto, vou pedindo que vocês cheguem, se inscrevam no canal, ativem todas as notificações, não esqueçam o que importa para o YouTube, deixem um legalzinho para mim e comentem sobre vaca-palada, se vocês conhecem, como é que vocês fazem. É um prato de Minas, mas é muito popular no Nordeste, muito popular. Assistam esse vídeo, procurem lá, EWTV, acho que é assim. E tem lá uns quadros, os gringos provando os pratos do Brasil, e eu achei esse lá, e minha tia Giselda já tinha me pedido para fazer vaca-palada. Ela estava esperando só o momento, assim, como vocês sabem, eu cozinho aqui para casa. E vaca-palada é um prato que representa grande coisa, né? É um prato que os vaqueiros levavam, aí as vacas quando atolavam na lama, aí era o momento deles se alimentarem, então é um prato histórico, com toda a comida mineira, né? Que é uma comida maravilhosa. Maravilhosa! Várias versões existem já desse prato, óbvio, né? Mas originalmente é um prato de mandioca com carne de costela. Aí já vamos começar pela costela. A minha está assim, está em pedaço inteiro, poderia já estar cortada, mas eu deixei para vocês verem. Bom, quando vocês pedirem a costela, aí vocês peçam a parte da minka. Não peçam a de peito não, porque ela é muito gorda, certo? Ou então a parte dianteira ou a parte traseira. A parte do peito ela é mais gorda. Então aqui, tá? A nossa costela, vamos começar cortando ela. Deixa eu dizer também o que é que eu vou precisar. Eu vou usar. Como eu falei, existem várias versões. A minha tia pediu para eu fazer a minha versão, então eu vou fazer do jeito que eu faço. Do jeito que eu faço normalmente, mas vaca-palada não tem segredo nenhum, até porque os vaqueiros não tinham tempo para estar cortando a branoise, a julieta, né? Não tem esse negócio, não. Então vamos lá. Aqui tem uma cebola grande, uma tomate grande, tem uns seis dentes de alho, tem folha do louro. Vou usar uma pimenta de moça, vou tirar a parte da semente, três pimentas de cheiro, elas não ardem, então vou colocar três pimentas de cheiro. Sal, pimenta do reino, vou usar a cerveja, a mandioca, macaxê, aipim, devem ter a região de vocês. E vou usar a minha costela de inca, certo? Tá aqui. Vamos cortar. Vou deixar em pedaços aqui, ó. Já coloquei água para ferver, eu vou usar água. E vou usar óleo também. Vamos separar aqui os pedaços da costela. Se a costela de vocês estiver muito gorda, aí vocês tiram um pedacinho dela, um pouco da gordura, né? As costelas estão aqui, todas cortadas, certo? Agora vamos fazer o quê? Vou colocar uma colher de sopa de sal. Aqui eu tenho um quilo de costela. Vamos pegar sopa de sal. Um pouco de pimenta do reino, isso é a gosto. Já vou pegar a minha pimenta, que foi uma sabera de cheiro, porque ela não desperdiço nada. Pimenta de cheiro. Tiro só o cabinho. Pensem que essa comida aí é uma comida que eram viajantes, né? Eles não estavam preocupados em estar cortando, tudo miudinho. É uma comida grosseira, maravilhosa. E vocês vão ficar assim do jeito que vocês quiserem. Porque é ficar miudinho um pouco, mas não é necessário, né? Até porque ela vai passar. Lembra que a costela demora muito a cozinhar. E ele vai se dissolver tudo no tempo do cozimento. Aqui três pimentas de cheiro. Que é a que não tem, não arde. A dedo de moça, arde. Então a dedo de moça, compra o calção. Mesmo que vocês gostem de pimenta como eu, tá? Mas tirem um pouco das sementes, assim. Não tem necessidade, não. Se vocês verem que querem, pegam mais pedaços e colocam lá. Tirei a pimenta de moça, aqui só no meio. Isso aqui eu vou misturar. O sal, tem uma colher de sopa pra esse quilo aqui. Se eu ver que precisa amar, depois eu coloco. Depois eu acerto. Assim como eu tenho. E aqui eu tenho uma lata de cerveja, certo? Aqui você toma. Se não quiser botar cerveja, água, vinho. Beleza. Vou deixar isso aqui. Eu já tenho falado pra vocês. E cerveja, ó, comida de carne, é. Então, vamos deixar isso aqui. Vamos reservar isso aqui. E aqui, só pra mostrar pra quem realmente não sabe. Certo? Eu vou cortar a mandioca. Tirar as pontas. Só pra quem realmente não sabe. Aí eu vou cortar uma só. A mandioca, ela tem... Aqui a casca tá inteira. Muita gente descasca. Puxando assim, né? Pode fazer, pode. Não prejudica a receita em nada. Mas, pra quem quer deixar ela curtinha. Aprender a cortar a mandioca. Quando você cortar, você nota que ela tem uma abertura. Procurem ali. Eu vou aí de perto pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Vocês vão encontrar. Ela tem uma aberturazinha. E vocês vão colocando aqui a faca. Isso é só no início que eu tô mostrando. Só porque eu tô mostrando. Quando vocês acharem isso que eu tô falando, vai ficar fácil. Vocês vão passando a faca, ó. É como uma pele mesmo. Ela vai soltando. Ó. Ela vai soltando. E vai deixando a mandioca bem bonitinha, bem redondinha. Tá vendo? A mandioca fica linda. Essa é a melhor forma de descascar a mandioca. E é a que deixa mais bonita. Eu vou só cortar nos pedaços, mais ou menos, do tamanho dos pedaços que eu deixei a costela. Então, no caso, assim, a minha vai ficar quatro dedos. Outro detalhe. Pra casa, não precisa. Então, acostumado a comer uma mandioca assim, beleza. Se for pra vender, tem que fazer isso aqui sim. Pegar e tirar essa... Vou chamar de feiazinha que tem dentro, certo? Porque é desagradável comer. É desagradável quando chega no prato, a pessoa fica procurando e colocando ela do lado. Se for pra vender, tem que tirar sim. Na sua casa, você tá acostumada a comer e ficar colocando ela ali do ladinho, beleza. Não tem que ir tranquilo. Eu, inclusive, não sei só fazer em todas. Já não vou fazer em todas, certeza. Depois de cozido, eu tiro e tenho que mostrar pra vocês. Mas, se for pra vender, tem que tirar de todas. Vou colocando aqui. No meio. Tem essa parte aqui, ó. Você tem que tirar. Ou cozinhar e depois tirar um por um. Se for pra vender. Se for pra vender. Se for em casa, pode colocar ela do lado do prato, que não tá tranquilo. Mandioca descascada. Cortei. As minhas não estão de tamanho regulares. Eu acho, como eu falei, a minha versão, que os tamanhos regulares vai dar justamente a cremosidade. Porque eu, particularmente, não gosto de fazer nada a par. Eu acho que pra você representar bem o prato, é a praticidade mesmo. Assim, colocar tudo ali e você fazer. E o que sair, aquele caldo grosso, de repente, aquele pirão escaldado que se colocava também pra dar sustentação. Mas, assim, é tudo ali. Certo? Então, o meu tem pedaços irregulares, tem pedaços daquele que eu tirei, a parte de dentro pra mostrar pra vocês. E o que sai desse grosso, desse caldo, é a parte que cozinhou mais rápido mesmo. Ou que é rústico. É pra ser assim. Essa é a minha opinião. Aqui, vamos lá. Vamos pra tomate. Eu tô usando um tomate grande. Vamos tirar só essa partezinha. Eu creio que nem isso eles tiravam na época. Mas hoje a gente tem que tirar assim, né? Que a gente compra isso no mercado. E os agrotóxicos. Que estão todos aqui. Isso aqui vai se dissolver na panela de pressão. Então, a forma que você não ficar é de perto de vocês. Uma cebola grande. Cortado grosseiramente. Pro jeito que vocês cortarem, vai ficar ótimo. O alho, eu só vou tirar a casca. Aqui eu tenho seis dentes de alho. Isso aqui vai passar muito tempo lá dentro da panela de pressão. Porque a costela precisa de tempo pra cozinhar. E soltar do osso. Então, quer picar, quer ralar o alho, quer machucar, né? Fique à vontade. Mas vai necessário. Ele vai se dissolver sozinho. Lembrando que eu já tô com a panela no fogo. Com água. Pronto. As mandiocas lavadas, limpas. Lembrem que eu falei a vocês. Se vocês quiserem, partam no meio. E tirem esse cabinho que tem no meio. Ele é meu chapinho de tirar sem culpa. Então, eu particularmente vou deixar. Mas se vocês tiverem no restaurante. Se tiverem alguém pra fazer isso pra vocês. É melhor, se é mais rápido. Isso aqui, vocês tiverem. Principalmente se o cubra vermelho. Cada vez que eu vou deixar entrar, cada vez que se vir. Vamos refudar. Chegamos às panelas. A minha panela já tá aqui, ó. Em fogo alto. Certo? Já tá aquecendo. Ela já tá bem quente, por sinal. Vou colocar um pouquinho de óleo. Bem pouquinho. Senão isso vai espirrar na minha cara. E vou começar a colocar as coxelas. Esse óleo tá bem quente, ó. As coxelas estavam marinando. Passaram duas horas aqui. Certo? Podem colocar até de um dia pro outro. Vamos lá. Colocando. É importante que nessa hora vocês coloquem e deixem. Não fiquem mexendo não. Porque a gente vai selar essa carne. A minha água já tá fervendo ali atrás. Vamos deixar ela aqui. E vamos reservar esse caldo com a pimenta, tá? Nesse momento vocês deixam aí bem quietinho. Quer colocar colorau? Coloca. Quer colocar cúrcuma? Coloca. Né? Pra dar uma cozinha mais. A cor que vai causar justamente da... Dessa caramelização que vai ter agora na carne. Tá? Então pronto. Deixa aí. Deixa essa... Todo esse caldo que tá soltando aí secar. Fogo alto. É muito importante. Não mexe. E vamos selar essa coxela. Poderia ter feito a panela de pressão? Poderia. Mas eu vou colocar depois da panela de pressão. Eu vou colocar nessa panela novamente. Então essa panela vai ser útil e igual. E aí na panela de pressão vai ficar ruim pra mostrar pra vocês. Vamos deixar isso caramelizar. E eu volto. Ó. Tão escutando o estralo. Vamos dar uma olhadinha. Tá dourando, ó. Vou deixar mais um pouquinho. Um fogo alto. E vocês não se preocupem se ficar uma crochazinha bem escurinha não, porque é isso que a gente quer mesmo. Depois a gente vai glacear isso. Óbvio. Óbvio. Com a cerveja que a gente colocou na marinada. Se vocês não usarem cerveja, pode colocar. Caramelizou bem. Tá vendo? Chifrão pra vocês verem. Tá vendo? Douradinha. Vou virar isso aqui. Um por um. Óbvio. Se vocês estiverem fazendo muita quantidade, pega uma colher e mexe, dá resultado. Mas é legal fazer isso aqui. Caramelizar bem. Virar os lados. Eles faziam isso na época lá? Acredito que não. Mas pra carne isso é bem. Então, se deixou em casa, faça. Inclusive as partes que estão aqui, ó. Tá vendo que ainda não tá bem caramelizado? Eu vou puxar pra cá. E as que caramelizaram bem, eu vou focar lá pra dar lugar pra amiguinha. Vou pegar essa corzinha daqui, ó. Fica bem escuro. Mesmo processo. Vou deixar aqui. E vou deixar caramelizar agora o outro lado. Mais um tempinho eu volto pra vocês. Fogo alto. A chaleira eu tinha desligado, porque eu já tava pra venda há um bom tempo. Vou ligar agora novamente, porque eu vou precisar dela bem quente. A carne tá bem seladinha. Ó, vamos olhar. Tá vendo? Criou o fundo do outro lado também, ó. Que eu tinha deixado. Se eu quiser, eu ainda posso deixar dourar mais. Mas pra mim tá suficiente isso aqui, ó. Mas eu ainda posso deixar dourar mais. Pegar mais cor. E é isso que eu vou fazer. Ó. Isso aqui, eu já tinha dito a vocês, ó. Isso aqui é um... Quando o sangue tá entrando aqui, tá subindo, foi no vídeo do... Contrafilé. Quando tá subindo significa que aqui a temperatura tá entrando na carne. Isso é um bom sinal. E aqui ainda não pegou, tá vendo? A cristalização, a caramilização. Então eu vou deixar um pouquinho mais. Vou fazer a mesma coisa. Dar espaço pras amiguinhas que não pegaram cor. Vou, inclusive... Rodar a minha panela. Porque o fogo tá pegando mais de um lado que do outro. E fazer o mesmo processo, eu volto com vocês. A minha carne já selou bem. Ó o fundo que criou. Tá bem escura. Isso aqui vai ser a cor da minha carne. Por isso eu não coloquei colorau, não coloquei nada disso. Mas você pode colocar. Se você gosta de páprica, se você gosta de cominho. Pode colocar o que vocês quiserem. Eu, particularmente, não sou muito fã de cominho. Mas eu uso também algumas comidas. Aqui cabe, cabe perfeito. Vou colocar o alho, a cebola. Não vou colocar o tomate agora, porque eu não quero que solte água. A cebola já solta um pouco. Lembrando que essa é a minha forma de fazer. As pessoas fazem, cada um tem a sua versão. Mas se a gente for pegar pelo pé mesmo da receita, é uma comida bem rústica. Bem daquele pessoal que tava com fome, que queria comida rápida. Essa é a história da vaca tolada. É a história de quem não tinha tempo, tava viajando, a vaca tolava. E eles iam lá. E faziam. Era hora de se alimentar. A vaca tolou, vamos comer. Vou dar uma mexidinha. Vou colocar as minhas folhas de louro. Esse tipo que eu preciso é de folha de louro. Vou dar uma caramelizada só. Uma suada nessa cebola. Lembrando que tudo isso aqui vai derreter no campo do cozimento. Agora eu vou deglaciar isso aqui com a minha marinada, certo? A cerveja e as pimentas. Vou colocar aqui. Já vou colocar a tomate agora. E vou deixar aqui em fogo alto, limpando todo esse fundo. Isso aqui tudo, isso aqui eu vou limpar. A água tá fervendo ali atrás. E ela vai entrar também quando eu for colocar na panela de pressão. E como eu falei, eu poderia fazer tudo na panela de pressão? Claro. Mas eu, particularmente, vou colocar de volta nessa panela depois. E a costela, se você for colocar na panela de pressão, pode colocar 3 horas. Se você não colocar na panela de pressão, pode colocar 3 horas pra cozinhar. Principalmente essa parte. A parte da minka, da... Minka, minga, sei lá. Alguma coisa da costela. Se for costela de peito, ela é até mais rápida, porque ela é mais gorda. Mas a dianteira e a traseira da costela, ela vai demorar um tempinho. A parte menos gorda da costela, que é a que você vai usar. E também, isso é só uma indicação de cozinheiro. Mas você usa a parte que você quiser. Fica gostoso igual, só fica mais gorda. Vamos deglaciar essa aqui e limpar tudo isso. Ó a cor que já vai ficando caldo. Tá vendo? Isso vai passar pra mandioca, macaxeira, aipim, como vocês chamam aí na região de vocês. E ó o que vai dar cor. E sabor, vamos deixar essa aqui. Eu acho que já limpou. Se ficar um pouquinho, não tem problema, porque eu vou usar a panela, né? Como eu disse a vocês no final. Vou colocar aqui. Aqui eu já passei pra o meu calo todo o sabor que eu quero. Vou tirar a panela daqui pra colocar a panela de pressão. A panela de pressão sem nada. E vamos colocar isso aqui dentro. Passar toda essa carne pra dentro aqui. Aqui. E o esquema da panela de pressão é aquele que todo mundo sabe, né? Panela de pressão, fogo alto. Pegou pressão, que vai pegar super rápido agora, porque tá a água fervendo e a deglassagem também. Pegou pressão, fogo baixo. E depois deixa a pressão sair pro ponto alto. Agora a gente vai pegar toda a nossa deglassagem, ó. Vou até limpar mais um pouquinho aqui. Ó. Pegar. Mesmo que ficasse um pouquinho aqui, não tem problema, porque eu vou colocar de volta. Não vou lavar essa panela, óbvio que não. Vamos reservar minha panela, pra depois, vou lavar essa, do prato. Aqui eu tenho água fervendo. Eu vou deixar, tá vendo, ó. Tá no limite, não tá cheio, cheio não. Vou colocar já a mandioca. Aí, ah, mas a mandioca cozinha muito rápido. É verdade, mas é aquilo que eu falei. Vocês acham que o pessoal naquela época tava preocupado se ia cozinhar antes, se ia cozinhar depois? Não. É um prato só. Você vai colocar por cima. O tempo de cozimento vai ser diferente de uns pedaços pro outro. Uns eu abri, outros não. Outros quebraram, outros não. E isso é o que vai dar cremosidade. Justamente essa diferença de tempo. E eu acredito que esse meu prato seja muito fiel. Porque eles não desperdiçavam comida, como se faz hoje em dia. E isso vai dar cremosidade. Não precisa de ninguém, depois, tá colocando. Ah, vou bater no glufador uma quantidade. Aqui, ó. Pronto. Não vou me preocupar. Vou colocar só mais um pouco. Não vou me preocupar em cobrir a mandioca. Uma coisa que é importante. Mandioca não se cozinha com sal. Porque, justamente, quando você coloca sal no cozimento da mandioca, ela demora mais a cozinhar. A mandioca tá em cima. Eu não tô temperando ela. O sabor tá embaixo. Tem pouco de sal, tem. Porque eu já venho lá da costela. Vou experimentar o sal agora. Pra saber mais ou menos como é que tá. Porque só no final é que eu vou acertar. Vou tampar a panela agora. E vou deixar 40 minutos. Certo? Depois que pegar a fevura, 40 minutos. Depois que pegar a pressão. Tá em fogo alto. Vou fechar. Esperar 40 minutos. Pronto. Vamos deixar isso aqui. Depois eu volto com a pressão. Vou colocar lá no fogo baixinho que eu tenho. Lá, vou limpar a linha. Fogo alto, desliga. E vamos esperar. Pegou pressão, 40 minutos. E eu vou deixar a pressão sair por si só. Não vou tirar a pressão não. Aí eu volto com vocês. Passaram 40 minutos. Aqui tá dando a pressão. Vou desligar o fogo. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Desliguei. E vou deixar a pressão sair sozinha. E aí vamos ver a surpresa, né? Como é que tá essa nossa vaca tolada. A pressão já saiu. Vamos dar uma olhada. Vamos ver como é que ficou. Ó. Ó o fiapinho que eu falei a vocês. Que a gente tira. Só pra vender. Aqui eu tiro também. Isso aqui a gente tira tudo, tá? Deixa eu ver a minha costela como é que tá. Ó, vocês notam que tem umas maniocas que estão mais durinhas que as outras. Já vou aproveitando. Quando eu tô olhando, já vou tirando. Porque eu não quero que esse fiapinho. Eu vou passar agora pra panela. E a intenção é essa, ó. Uns pedacinhos, outros bem cozidos. Ó, ó essa daqui. Ó. Ó. Ó o estado dessa manioca. Ó a cor. Vou colocar na outra panela. Aquela panela sujinha, né? Ó. Aqui tá a nossa manioca. Do jeito que tava lá que eu mostrei pra vocês. A nossa panela sujinha, hein? Eu vou ligar o fogo. E vou passar. Não precisa de fazer isso, viu? Mas esse é um processo a mais que dá pra gente fazer. Vou colocar aqui dentro. E com a ajuda do gafo, eu já vou retirando essas partezinhas que a gente tem que tirar. E vou colocando, separando aqui. Vou fazer isso com toda a minha macaxeira. Eu não vou me importar se tá quebrando. Que é o que eu falei a vocês. Eu acho até que a minha forma de fazer é a forma mais fiel que tem. Vamos lá. Vou fazer isso com toda a macaxeira e depois colocar com chelo. Vou tirando todos os fiapinhos. Ah, tem uma coisa. Na medida que eu for colocando, eu coloco um pouco do caldo embaixo. Porque o processo de ir tirando pode demorando e aí não vai secar, né? Não vai queimar. Então eu coloco um pouco do caldo e vou tirando os fiapinhos da minha macaxeira já cozida. Que é mais fácil do que tirar com ela crua. Vou lá fazer isso com toda a macaxeira. Finalizando aqui, ó. O último fiapinho que eu encontrei. Se vocês não quiserem fazer isso, não façam. Agora é interessante fazer. Tirem quando estiver crua. É só mais duro. Os dois dão um pouquinho de trabalho, mas tá aqui, ó. Tá vendo? Todos os fiapinhos que eu encontrei, eu fui tirando. E ainda que eu coloco o risco de ficar. Tá aqui. A nossa mandioca e agora vamos pra coxela. Vamos ver que ponto ficou essa coxela nesses 40 minutos de pressão. Só pra vocês terem uma ideia. Se tá soltando do osso. Ó. Os ossos já estão soltos aqui. A gente também vai tirar as folhas de louro. Já vou tirando, ó. Folha de louro. E colocar a nossa coxela. Bem, se tá soltando do osso, não precisa falar, né? Se tá soltando do osso, não. Ó a cor que tá esse caldo. Manela de pressão. Muito obrigada. Mas você já leu, Felipe. E agora vamos atolar, né? A vaquinha. Pensem numa lama, quando vocês estiverem fazendo vaca atolada. Se vocês estiverem escutando barulho, eu já expliquei a vocês que aqui onde eu moro é um bairro muito bom. Mas é cheio de construção por perto. Aí, ó. Vocês vão misturando. Tem uns pedaços mais firmes. Outros que fica esse purezinho. Que vai integrar aqui a esse caldo. Essa é a cremosidade da nossa vaca atolada. Ela vai atolando, ó. Essa é a beleza da vaca atolada. Os pedaços de pimenta que eu coloquei. Tempero aqui é a gosto. Mas vocês coloquem... Como eu falei a vocês, eu não uso na maioria dos meus pratos porque eu não gosto muito, acho muito forte. Mas aqui cai super bem. Ó, outra folha de louro. Vai encontrando. E lembre que ela já fez o papel dela. Que é um papel maravilhoso, né, comigo. Vai encontrando e vai tirando. Só nesse movimento aqui que eu tô fazendo. E no fato de ter deixado esses pedacinhos mais molos entrar em contato com a panela. Enquanto eu tava procurando. Esses fiapinhos, ó. Sempre aparecem. Só aquele tempinho ali já foi deixando mais cremosidade no caldo. Não precisa estar liquidificando nada. Pensa que não existia isso. Onde é que eles iam liquidificar um caldo de mandioca no meio da lama? Se eu coloquei cerveja foi porque eu quis. Vocês podem colocar uma cachaça lá pra marinar. Fica tranquilo, fica de boa. Fica maravilhoso também. Cerveja não é necessário. Tirar os fiapinhos também não, pra deixar mais ústico. Mas a forma como eu preparei o prato é o que eu quero que vocês entendam. Além do tempo, se for deixar pra cozinhar, panela de pressão também não tinha. Então assim, 3, 4 horas de panela. Ó, dá pra vocês verem. Olha a cola, olha a cremosidade. Ó, ó. E quando esfria, pega mais consistência ainda. Então a nossa vaca tolada tá pronta. Vou colocar um pouco de coentro e cebolinha, pra dar um verde. Mas a vaca tolada em si já está pronta. Pimenta e sal aqui é o necessário. Pimenta e sal é o necessário aqui. Certo? A questão de pegar um pedaço da dianteira ou traseira que tenha menos gordura também é uma questão que é opcional. Eu não acredito que eles estivessem escolhendo na época qual a parte que faz. Até acredito, porque a parte do peito que é a parte mais gorda servia pro churrasco dele. Essa é a nossa vaca tolada. E pensem que esse caldinho aqui, depois que esfria, ele fica mais grosso. Então eu não vou deixar engrossar mais, tá? Essa é a nossa vaca tolada. Tchau. 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 Guardem a parte gorda para fazer o churrasco de vocês E para marinar, coloquem no álcool Se tiver alguma coisa alcoólica que serve Sempre seca, respeitando isso, que dá certo Eu coloquei cerveja, mas não preciso Se não tiver também nenhuma alcoólica, vai com água Respeitando o tempo de cozimento que eu falei para vocês Com certeza que esse prato vai ficar perfeito Esquece esse negócio de um fritador Esse é um prato rústico É um prato de história Vamos respeitar a história do prato Se não for colocar na panela de pressão, deixa lá Umas três horas que dá certo também Beleza? Beijo para vocês, não se esqueçam de se inscrever no canal Ativar as notificações para me ajudar Valeu? Até a próxima Obrigada por ficar comigo que está aqui Ó, nosso prato De pertinho Ó que lindo Caprichem quando que eu levarei a mesa Esse é um prato histórico, gente Esse é um prato lindo e conhecido internacionalmente Faz parte da nossa história Um prato de muita relevância Façam Façam e comentem se quiserem Ó, vamos dar look nele Beijo!